O alerta de Nossa Senhora de Akita sobre o maligno infiltrado na igreja. Em 1973, Nossa Senhora apareceu no Japão e falou com a irmã Agne Sasagawa. Ela deu um aviso, se as pessoas não mudarem e se arrependerem, o Pai vai castigar toda a humanidade com uma punição terrível, pior do que o dilúvio. Fogo cairá do céu e destruirá muitas pessoas, tanto as boas quanto as más, sem poupar sacerdotes ou fiéis. Os sobreviventes ficarão tão desolados que vão querer estar mortos. As únicas armas que vocês terão para se defenderem, serão o rosário e o sinal deixado pelo Filho de Nossa Senhora. Recitem as orações do rosário todos os dias. Reze com o rosário pelo Papa, bispos e sacerdotes. A influência do mal se infiltrará até mesmo na igreja, causando oposição entre cardeais e bispos. Os sacerdotes que me honram, serão desprezados e combatidos pelos seus colegas, igrejas e altares serão saqueados. A igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável com as almas consagradas a Deus. A preocupação com a perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles.